Srs. e Sras. Deputadas, Srs. Ministras, Srs. Secretário de Estado. A luta pelas 40 horas de trabalho, pelo direito ao subsídio e desemprego, pela semana de 5 dias e tantos outros direitos laborais, marcou de forma indelével os séculos XIX e XX e somos, ainda hoje, devedores a esta luta. É por isso que a melhor maneira de lhe prestar homenagem é defender os direitos dos trabalhadores de hoje e é nesse sentido que o LIVRE se junta ao debate que hoje fazemos aqui nesta Assembleia da República sobre a agenda do trabalho digno e com duas propostas, uma que pretende estender também aos trabalhadores do privado a semana de 35 horas com 7 horas por dia que já vigora no trabalho público e também uma proposta que alarga os direitos de parentalidade no âmbito do Código de Trabalho, reforçando os direitos das crianças e reforçando a igualdade de género na parentalidade. Porque se as lutas do século XIX e do século XX nos ligaram um estado social no qual não queremos recuar nem um milímetro, a verdade é que hoje em dia há formas de vida, há quem precisa de ser apoiado pela segurança social ou pelo Estado. O LIVRE acompanhará também propostas do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do PAN na área da caducidade das convenções coletivas de trabalho, na área dos direitos dos trabalhadores das plataformas ou na área, por exemplo, do luto gestacional porque achamos que estão aqui contributos que são essenciais para elevar a dignificação dos trabalhadores em Portugal. E o LIVRE continuará a trabalhar, como já trabalhou no orçamento de Estado que ainda há pouco tempo votámos, no sentido de como fizemos com o projeto piloto para a semana de quatro dias de trabalho ou como fizemos também no âmbito do alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica para que se possa cumprir com novas fronteiras no que diz respeito aos direitos de trabalho. Em boa medida, a agenda do trabalho digno que aqui nos traz tem elementos positivos, mas também alguns elementos de desapontamento e esperemos que, na especialidade, podemos contribuir todos para melhorar. A terminar, Sr. Presidente, gostaria de corrigir uma injustiça. Eu ontem referi-me à Iniciativa Liberal como sendo aqui o Partido de Classe dos Patrões. E é uma injustiça porque não é só a Iniciativa Liberal. Temos a lamentar que hoje nenhum dos partidos da direita apresenta uma proposta sobre os direitos dos trabalhadores. Caros colegas dos partidos do hemiciclo nesta nossa metade-direita aqui na Assembleia da República, lembrem-se que 4 milhões de portugueses são trabalhadores e que é preciso também legislar para eles. Muito obrigado. Obrigado.